Loqueta Music Os melhores lançamentos Tá de boa, já tá registrata Ela chupou Vai na minha Mas é que ela já perdeu Tá de boa Já tá registrata Ela chupou Vai na minha Mas é que ela já perdeu Tá de boa Já tá registrata Ela chupou Vai na minha MC entendeu Pop na batida Diretamente é DJ Pop Cê só tá lançando pedrada Em cachorro Só fiquei contigo Pra desestressar Ela faz a pose e eu começo a filmar Uma mamada boa Isso eu não vou negar Vou guardar teu vídeo e te bota pra lá Mas é que ela já perdeu Tá de boa Já tá registrata Ela chupou Vai na minha Mas é que ela já perdeu Tá de boa Já tá registrata Ela chupou Vai na minha Mas é que ela já perdeu Vai na minha Mas é que ela já perdeu Vai na minha Mas é que ela já perdeu Vai na minha Mas é que ela já perdeu Responde lá pra cá Loceta Music Os melhores lançamentos Exploração Existe 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 Existe